E não tem mais nenhum para vender Nossa, que ronquinho, velho Olá, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o tetraplético, o mais sexy no Brasil Estou no meu veículo automotor adaptado Cartão, meu garoto É, cartão Burro pra caralho, velho Nem foder Ah, não, consegui pegar Aproximação, tá? Cai num golpe, velho Já baixou a gasolina aqui daquele... Isso Aprovado, pera A gasolina baixou Pode ou não, né? Pode ou não Mas vai baixar também ou não? É muito difícil Tô ferrado Valeu A gasolina baixou... Nesse posto aqui eu abasteço há anos Valeu, velho Obrigado Era 6,89 Olha quanto fica agora 6,9 agora, velho Tipo, é uma baita economia pra quem abastece com gasolina Mas eu ando na pódio Paguei 8,59 Nossa Só que aí, rapaziada Hoje é sexta-feira Eu tava preparando as coisas pra ir pra Full Power, né? E quando você tá assistindo esse vídeo A gente já gravou o vídeo da Full Power Que vai sair amanhã E aí... Um amigo meu me ligou e falou O Dub, comprei um carro novo Falei, porra, que da hora Para ver esse carro que é Aí eu não vou te contar, não Como assim, viado? Você não vai me contar? Não, mano Você vai ter que ver esse carro pessoalmente Eu falei, ah, para de frescura Ele, não, mano Vale a pena, viado Deixa eu ligar a luz aqui Vale a pena ver esse carro pessoalmente Que só tem ele no Brasil Aí eu, como assim, velho? Aí ele, mano Eu comprei um bagulho que só tem esse Tá na minha garagem E eu vou levar pra você Aí eu, tá, mas dá uma dica Aí ele, mano Mano, você não pode cair um JTDM Eu falei, gosto Aí então você se prepara Nossa Para a gente que tem ansiedade O que tá aqui, pariu, mano Ó, tem o Dub Parreira Que é o Skyline GTT Que eu curto Tem o Dub Parreira também O S2000 Tem amigo com o Nissan Silva S13, 14, 15 Supra Agora, para ser único no Brasil Eu não faço ideia De que carro que ele comprou Estou indo lá no postinho Gravar, estamos no nosso JT Estágio 3 E é isso aí Bora descobrir Que carro que é esse, mano Ó, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês A gente chegou aqui no posto Que a gente grava Ó, lá no chão Será que a galera vai conseguir ver? Consegue Símbolo de cadeirante Ó como que o cara para Tá certinho, né, mano? E ele não sai Vou botar a cozinha, ó Bom, pelo menos ele saiu, né? Sabe qual é o foda? Tipo, pra mim Já ter ansiedade Ficar imaginando que carro que esse engraçado comprou Porque assim Eu não vou falar os carros dele Porque é o carro dele Mas ele só Ele tem, mano, muito carro E ele tem todos os carros Todos os carros dele São muito legais Menos o elétrico Porque eu não gosto de carro elétrico Mas de resto Todos os carros dele são animais Vamos ver se na conversa lá Ele fala os carros que ele tem ou não Se ele vai querer falar ou não Se você tá falando isso é porque Ele deixou Porque senão a gente teria cortado o vídeo E, mano Vamos lá Tem um SI ali já, né? É o SI ou não é o SI? Não, eu acho que é um LXS É porque não tem Aerofólio Não tem aerofólio Mas vamos ver Vou ligar pra ele Ele tá o celular aí que eu vou ligar pra ele Rapaziada Antes do carro chegar Bom Mas bem que hoje não tem muito carro pra mostrar, né? Tem um Civic e uma rapaziadinha ali Hoje tá mais vazio o box Mas pelo menos ele tá chegando Em 15 minutos ele tá aqui Nossa A gente vai ficar com a câmera, mano Focada Gravando os carros Passando na avenida Ansiedade tá como? Que carro zero Não existe no Brasil Só um Eu não lembro de nenhum JDM ainda Evo não é Porque Evo parou de criar De ser produzido Skyline não vende Eclipse ficou feio Com certeza não é Nossa, se ele mano Mas não é o único É verdade Ah, se for o verde é o único É Nossa, mano Se for um Eclipse Crosa Eu juro por isso Eu bato meu Jetta no carro dele Até ficar o único de verdade Que mais carro pode ser, mano? Corolla novo? Se for Corolla é da hora Corolla XRS? Não sei, mano Aquele novo Corolla lá 4x4 Ainda não veio pro Brasil, né? Corolla GR? É Esse mesmo Mano Já pensou? Ele chega aqui fazendo aqueles driftões? É Não, né? Zero KM, meu Uh, o Type R Não Só se for o novo, né? Óbvio, é zero É É verdade Faz sentido Faz sentido Pode ser o Type R O carro da cadeira E olha que não é muito fácil, não Quer dizer, não é muito difícil, não É só chegar assim, ó Chegar aqui, ó Tum Rapaziada Eu tô ansioso Que eu gosto de coisa exclusiva Que eu mandei ele mandar a localização em tempo real Ele tá do outro lado da avenida Ele vai fazer o retorno na ponte Eu vou esperar ele na ponta do posto Só me leva lá que eu tô cansadão Nossa, é mó preguiçoso, hein? Tô tetraplético, velho Você viu sentado, velho Como que você pode ser Tão de sábado Quando eu tô sentado, tô deitado Eu tenho várias opções Ó, lança um tchau Obrigado pra você, ó Buraco, velho Não, mas O máximo que pode acontecer É você quebrar a cadeira, velho O resto já tá quebrado Só vem metade que não funciona Justo Tá com mau contato, só Nossa senhora, velho Caralho Eu já chego daquele jeito já Eu já chego xingando os outros já E parou Parabéns, viado Meu Deus do céu E aí? Tudo da hora? Caralho, velho Olha isso, mano Meu Deus do céu Ô, na moral Pararista, não vou parar ali Pararista, não vou parar ali Pararista, não vou parar Nossa Nossa Pô, eu quase acertei Falei que era um Corolla GR Só que era um Supra GR Olha Nossa Do nada Não Quem deram Esse aí é o único do Brasil Cara, que da hora, velho Olha Um do lado do Jetta Nossa Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Deixa eu te dar uma troca, velho Ai, pisão Parabéns, viado Achou da hora? Olha E aí E eu tava com medo, cara Porque eu não gostei do vermelho O que eu fui ver Achei que ia dar merda Porque esse aí eu comprei sem ver, né? Ih, deu um vermelho O que você não fez? Só por causa da raridade? Não, no vermelho não tem o kit de carbono, né? Ah, é verdade Esse aí é o único, né? Que tem Esse é o único? Único É Na América do Sul Não, então Na verdade, esse é o de São Limitado Ela tem 600 no mundo, né? E não tem mais nenhum pra vender Assim Não acha mais Acabou Nossa No mundo Desce aí Tudo bem, né? Que meu Jetta rouba a cena Mas seu carro até que é legalzinho Mano Os detalhes desse carro Mas que fora é essa? Ó O cara é tão meu fã Que ele comprou o carro Com a cor que era o Jetta É verdade É adamante? O Jetta é adamante, né? Jetta é adamante? O Jetta tem essa cor de bolsa Pera, é um pouco mais escuro o Jetta Eu gostei dessa cor Esse detalhezinho de carbono, né? O Petrovisor deve comprar o Jetta Ó, tem mais água Uma peça de carbono E o medo de passar do lado Não passa, né? Mais fácil Nossa, olha Deixa eu pegar, né? O lado desse lado Que nós estávamos Não é imbecil Não Não tem Eu estou sem reação Eu já tenho essa reação Já Fico Olha Não sei nem falar, velho Pô, e é o meu carro O carro que eu mais uso no Forza Exato Foi o primeiro carro Que eu modifiquei no Forza E no Forza não tem essa versão Nossa, é verdade No Forza não tem É tão raro Que nem no jogo tem Isso é louco, velho Por quê? 380 cavalos, né? 380 cavalos 380 cavalos Não, mas aí Então É uma puxadinha legal? É uma puxadinha legal Por ser 380 cavalos É uma puxadinha legal Aí você pega Essa é a versão A91 Os normais é A90 Entendeu? Então isso aí diz que tem um Um gászinho de câmbio e motor A mais Aí tem os bancos de Alcântara O banco de Alcântara Carbono tem pra caramba Carbono tem acesso traseiro É lateral Retrovisor, aerofólio Sprinter traseiro Nossa Nossa Pô, não tem nem palavras Eu tô tentando pensar O que falar pra trazer conteúdo Mas dá pra falar o bagulho desse Mano, e de onde vai a pira De ter um Supra? Eu sou ansioso Eu sou de ansiedade Entendeu? Só mostrei isso Passou me dar 5 minutos Que eu resolvo o problema Apareceu um louco Querendo comprar E eu achei um louco pra vender Já era Domingo a gente já falou Lá no churrasco Ah, não Se me der a louca Eu pego o Supra Olha lá Então, tô te falando Foi 5 minutos Eu cheguei em casa Procurei na internet Achei um vermelho Lá em Camboriú Aí fui lá olhar Não gostei Aí Achei Esse de carbono Lá no Rio de Janeiro Aí o O cara que me vendeu Esse carro Aí é mais louco Do que eu, entendeu? Aí ele falou assim Irmão, o carro já tá indo pra você E mandou Chegou hoje Ó Já começa Seis linhas de ledger Dez ponta de ledger Mano Celo que esse carro é bem demais Aí Não tem como Nossa Ai, que genetinha Olha a peça de carbono Perfeita É, se me engano É Não tem nem como Esse carro aqui Pra quem não sabe É uma M140 Na parceria de BMW Com a Toyota Power train completo Igual Suspensão igual Motor Câmbio Tudo igual Se eu não me engano Até o retrovisor É igual Então basicamente É uma BMW É que a M140 Só veio conversível E carro seria fechada Veio só o Super Agora eu entendi Rapaziada Como ele disse Esse é o A91 Não A90 Só tem 600 rumores E é a única Desse carro que tem no Brasil Oficialmente até agora Tá, deixa eu ver se eu entendi O diferencial desse carro É a cor A cor É Pequenos apigreses De motor e câmbio Pelo que ele falou Tem as peças de carbono Que vai estar aparecendo aí Tem O interior de Alcântara Sim Tem Parque Assist Tem uma Aerofone Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mostrar a Aerofone Não, mas não tem Nem como O melhor de tudo Desse carro É o interior Tipo O bagulho É esportividade Ponto final É É esportividade Ponto final Tá, vamos ver Olha aquela larga Por que a gente tem Cruzidades do Brasil É Tá escrito aqui Ah, tá aqui 275-3519 Nossa 275-19 Pô, só uma dúvida Ele é tração Full traseira Vocês não estão rindo Disso não, né Não Full traseira Pô Ele falou que esse carro É tração full traseira Full, é Full traseira Não, carai Vocês entenderam Porra Na geração dos carros O 400 que tá vindo agora O PRZ, o Super Esses carros novos Já tá dele São tudo full traseira Tudo full traseira Tá sabendo Não vou na isso É porque tem alguns Que é traseira É que tem alguns Que é traseira Só a direita A diferença do outro A diferença desse Pro A90 A roda também é maior É 20? É 19 A do A90 É 18 18 Olha, esses putezinhos aqui É a coisa mais linda, né Veio Deixa o carro com 50 cavalos a mais E deixa Mano, tem a do lado também Na porta lá Tá sem placa Porque é novo O que é isso aqui? É o Parque Assiste? Não É a luz de cara, irmão Eu lancei um Parque Assiste Nossa, que ronquinho Ah, não Você vai achando Que é aquele cu que pisca Tá ligado? Eu acho que é Quando eu vi de cruzou A roupa é coisa feia do carro Sem ser o dono Parece que ele só tem um dente Não parece? Olhando assim Pega esse F140 maravilhoso Isso é louco, velho Não tem como Sabe qual é horrível Que a gente tá chegando De gravar Com a mundo que é único Assim É muito foda, né Mas o canal tá muito melhor, velho Mano, eu tava vendo Os vídeos da Euro Presente Melhorou o quanto que eu acho Tudo de um ano pra cá Melhorou muita coisa Agora a gente conseguiu Não pegar esse Projeto Card, velho Porra, que doideira A gente tá gravando um Supra Você tem razão Cara Vou te fazer uma proposta Te dou o Jetta Mais cem mil A cara dele O Jetta Mais cem mil Você vai ter um farol Eu acho que a gente já teve essa conversa Você vai querer um farol Um banco Eu deixei você escolher Ou o farol Ou o banco Ou vai Um par de roda É bom ver se tem step É bom ver se tem step Ou não Tá pra te levar Nossa, eu entro aqui de boa Tá pra te levar O som desse carro é bom? Você testou? Pô, falam que esse carro Esse carro não é bom Deixar ele muito imparado Se você não for usar o carro Pode me deixar Com certeza Você tá conhecendo o carro ainda? Tô, eu não me vesti no carro ainda Acabou de chegar Chegou agora Era seis horas Você vai correr com a estrada boa Amanhã vai ser a primeira Você vai correr com ele? Não Acho que não Por que, velho? Vamos passar vizinha só Ô, só uma Os caras tão acostumados A me ver Dando show na fofa Como é que eu vou pegar uma porra Dez e passar A duzentos por alto? Nossa, velho Quanto você passou com o GTR? 322 322 dá pra passar mais, certo? Tá Se frear Me chama atenção pra caralho Mas isso aqui vai chamar muito mais Não pela vontade que você vai passar Mas pelo carro que é Todo mundo quer ver esse carro correndo Ô, faz isso pela comunidade Gearhead É um pedido de todo mundo Você vai soltar esse vídeo hoje? Vai sair Amanhã Vai sair sábado Se soltasse hoje esse vídeo A gente vai fazer uma enquete A enquete está feita, velho Não precisa Me fala um cara Você tá pedindo com carinho? Você tá pedindo com carinho? Ó, hoje é sexta Mas o vídeo que tá saindo aqui No sábado Se no domingo vocês verem Na capa ele Foi porque esse cara aqui Me convenceu Márcia Márcia, comenta aí se vocês querem Do outro vídeo com o Rodex Demorou Então segura essa produção Top que o Java vai fazer Em três Dois Márcia, comenta aí se vocês querem com o Rodex Márcia, comenta aí se vocês querem com o Rodex Márcia, comenta aí se vocês querem com o Rodex Que antes de achar aquele capuzão pra frente Nossa, verdade, velho É igual Nossa, quase apanhou agora Nossa, quase apanhei agora Você é louco Não, é que é bonito, né? Ele comprou um carro falso Por que? Olha a cor daqui Que que é? Vermelho Do outro lado Falta o material Você é louco, velho Eu não tô acreditando Que eu tô vendo Eu também não tô, caralho Fecha a porta Lá vamos Tinha falta a capa E aí A gente já Ah é Rapaziada Agora Vamos dar o rolê com o carro Então vai sair no próximo vídeo aqui Já se inscreve no canal Todo dia tem vídeo novo E Bora meter marcha